Olá pessoal, meu nome é Agor Rui, sou pajé aqui da aldeia do Caximbo, da entinia Iboré e quero mostrar um pouco para vocês do nosso lugar sagrado, o sagrado para nós como aqui nossa oca, que é o sagrado da gente, que é o lugar onde a gente se reúne e nós fazemos nossos rituais, venha comigo aqui é coisa simples, mas é de grande riqueza para nós indígenas, que esse espaço aqui é o espaço sagrado, aqui nós se reúne para nós chegar e nós colocar as conversas em dia, nós faz nossos rituais aqui, aqui tá meio bagunçado assim, é por causa que não é dia de ritual, a gente chega, não faz uma limpeza assim todo dia, por causa que aqui a gente coloca, faz a mesa dos encantados e coloca as frutas e as verduras e aqui nós temos aqui o centro, onde que nós fazemos nossas orações e aqui é o mastro, que é a força da oca e aqui que nós se concentra em círculo para nós fazer nossas orações e nossos toré, nossos rituais sagrados, então é isso aqui que eu vou mostrar para vocês um pouco o que que significa esse espaço significa o espaço de buscar força, de buscar sabedoria dos mais velhos, dos antepassados e de nós chegarmos e se reunir para nós fazermos nossas conversas, para nós decidir o futuro de nossa aldeia, para nós chegar e ter uma luta plena, mas uma vitória certa então é isso que eu quero mostrar para vocês, isso aqui é nosso espaço sagrado e o significado disso aqui é força e união é força e união, porque é onde a gente se une para buscar a espiritualidade, para buscar a resposta para nossas demandas, nossas lutas aqui eu faço os rituais de cura, se chegar alguém precisando, aí eu vou fazer os rituais, então é aqui que vem na hora da necessidade, aqui o centro de uma aldeia é isso aqui para nós então é isso que eu posso mostrar hoje, quero mostrar que o Zimbore merece né, mostrar o que sabe e também nós queremos aprender muitos e muitas coisas né, com os demais parentes, mas nossa aldeia se resume nesta oca nesta oca, porque a gente pode morar em casa de branco, mas a nossa força está dentro deste território, dentro deste lugar, deste local é a nossa força espiritual, e é muito lindo os toré aqui que a gente faz, os rituais que a gente faz então é isso galera, muito obrigado e que Jesus abençoe a todos